O projeto deve ser realizado de forma bimestral, sempre convidando representantes do Tribunal de Contas do Estado e de outros poderes. O projeto Sexta-feira de Contas tem como objetivo discutir temáticas relacionadas a Cortes de Contas do Estado. A finalidade é estimular a participação do cidadão no conhecimento da aplicação dos recursos públicos. É importante essa parceria, o Tribunal não pode ser um órgão isolado, ele precisa do apoio nesse controle social por parte da sociedade e esperamos que essa iniciativa da ouvidoria em parceria com a Escola de Contas possa dar bons frutos para a sociedade que é a principal interessada na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Representando o poder legislativo, o procurador-geral da Assembleia Legislativa, Washington de Pontes, foi o primeiro representante externo ao TCE a ser convidado para proferir uma palestra. Nós avaliamos essa iniciativa sobre dois ângulos. Primeiro, o interesse do Tribunal em demonstrar para a sociedade as suas ações, as suas competências, os resultados do seu trabalho e a evolução que esse trabalho tem adquirido ao longo do tempo. O outro ponto significa, na verdade, a abertura de um diálogo até então praticamente inexistente entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. A Constituição determinou ao Tribunal de Contas o olhar técnico sobre a administração no sentido de embasar o posicionamento político da Assembleia na condução, na legislação, no controle e no julgamento dos fatos sociais e também dos administradores. O conselheiro Gilberto Jales falou sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado na fiscalização das contas públicas. Segundo ele, eventos como este que abrem as portas à participação da sociedade são cada vez mais importantes. É importante que a população saiba como funcionam as instituições, qual o papel de cada instituição e saiba buscar na instituição o apoio para a efetividade, para a economicidade e para a fiscalização dos recursos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.